Olá! Vamos realizar agora uma demonstração de eficácia do Moiskin Removedor de Maquiagem para Rosto, Olhos e Lábios, que remove todo tipo de maquiagem, inclusive maquiagem à prova d'água. Precisaremos de um removedor de maquiagem para rosto, olhos e lábios, algodão, uma máscara para cílios à prova d'água de uma marca comum, um delineador de olhos e um batom. Aplicaremos sobre o dorso da mão um pouco de cada produto. Posteriormente, agitaremos o removedor de maquiagem para rosto, olhos e lábios para misturar suas duas fases, já que é composto de uma fase de aquosa e outra de silicone. Então, pingaremos umas gotas do produto em um algodão e o passaremos sobre o dorso de nossa mão. Como podemos observar, a maquiagem que havíamos aplicado em nossa mão desaparece e nossa pele fica limpa e livre de impurezas. Concluindo, este é o removedor de maquiagem para rosto, olhos e lábios, que remove facilmente todo tipo de maquiagem, sem deixar uma sensação oleosa. Além disso, deixa a pele suave, hidratada, brilhante e limpa. Moiskin, a fonte da beleza natural. Música Música Legenda por Sônia Ruberti